Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. E autor de livros, capítulos e artigos sobre assistência farmacêutica, uso seguro de medicamentos e índices de medicação. Mário, então, vai fazer uma exposição inicial para a gente e depois abriremos para perguntas e discussão do tema. Mário, obrigada. Muito obrigado pelo convite, o Proqualis. O ISMP e o Proqualis têm sido entidades parceiras em muitas atividades nessa área. E hoje nós vamos falar sobre medicamentos sem danos, o terceiro desafio global da Organização Mundial de Saúde. Aqui a declaração de conflito de interesse, não tenho nenhum conflito de interesse nessa palestra. E aqui já mostrando uma figura do mundo em comprimidos e cápsulas, mostrando a importância que a Organização Mundial de Saúde está dando para esse tema. Agora, por que esse novo desafio global veio justamente no uso seguro de medicamentos? Nós já tivemos dois outros, higienização de mãos e medicina, a cirurgia segura. E agora o uso seguro de medicamentos. Por que? Bom, nós temos vários motivos para isso. Primeiro, que as práticas inseguras e erros de medicação é uma das mais, uma das causas maiores de danos evitáveis que existem. Essa é a primeira questão. Quer dizer, uma grande parte dos eventos, eles são evitáveis. Prejuízos, grandes prejuízos financeiros para os sistemas de saúde. Aqui está 42 bilhões de dólares americanos por ano, mas a gente tem certeza que esse valor é subestimado. É um valor bem mais alto do que esse. Outra questão interessante também é que pacientes em países desenvolvidos, eles têm mais ou menos o dobro de eventos adversos nessa área do que os pacientes em países desenvolvidos. Isso se dá porque o sistema de saúde de países desenvolvidos é mais organizado. Mas é interessante que a gente acaba tendo uma assistência de menor qualidade e sofrendo mais com eventos adversos. E o que gera esses problemas todos? O que gera? Nós temos um sistema de utilização de medicamento inseguros. Ou seja, a gente sabe que o sistema de utilização de medicamento tem muitas etapas, principalmente em países igual ao Brasil. Então, a chance de você errar é grande. Existem trabalhos mostrando que desde o momento que o médico prescreve até o momento que é dispensado o medicamento, nós temos por volta de 70 etapas. Então, isso são 70 possibilidades de erro. Nós temos os fatores humanos que levam aos erros, como fadiga, fatores ambientais, condições de trabalho inadequadas, falta de pessoal. Então, tudo isso pode levar a erros de medicação, a uso inseguro de medicamentos. E nós temos também a questão de quais são os erros mais frequentes. Os erros mais frequentes são os erros de administração. Agora, é claro que todos os erros em toda a parte de prescrição, dispensação e monitoramento também são importantes. Eu gostaria de lembrar algumas questões sobre erros de medicação, sobre uso seguro. Primeira questão. Qual que é a frequência dos erros de medicação em relação aos outros erros? Por volta de 30% dos eventos adversos, que acontecem nos hospitais, são devidos aos erros de medicação. Então, eles são mais ou menos um terço. Agora, é interessante que na atenção primária, a primeira causa de eventos adversos são os medicamentos. E onde estão hoje a maioria dos atendimentos? A maioria dos atendimentos estão na atenção primária. 70% do uso de medicamentos e mais ou menos 70% dos pacientes são atendidos na atenção primária. Então, nós temos que lembrar disso também. Embora a gente tenha muito mais pesquisa em hospitais, muito mais pesquisa nos grupos que se dedicam a esse assunto, que trabalham em hospital, mas a atenção primária está sendo cada vez mais valorizada. Os pontos frágeis dos erros de medicação. As causas. Primeiro, falta formação e informação sobre medicamentos e pacientes. Essas são as principais causas. Também, problemas de comunicação entre a equipe. Ou seja, a comunicação entre a equipe não é feita de forma adequada. O plantão, por exemplo, no hospital não é passado de forma adequada. Então, a gente tem aí uma fonte, uma causa de erros de medicação. Rótulos, embalagens e nomes parecidos de medicamentos. Também é uma causa. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês, algumas figuras. Problemas relacionados a material médico hospitalar e equipamentos. Também é uma causa. Por exemplo, um equipo que vaza, que é uma das causas mais comuns de problemas com técnico-vigilância. Quando o equipo está vazando, a dose que foi prescrita não chega no paciente. Então, esse é um problema de material médico hospitalar. Equipamentos também com bombas de fusão, que não funcionam direito. Armazenamento, preparação, dispensação de administrações seguras. Também são causas. Você pode ter um armazenamento inadequado, o medicamento vai ter um problema e pode levar um dano ao paciente. Problemas relacionados ao ambiente, que é barulho, interrupção. Isso tudo leva a aumento de erros de medicação. Falta de educação, treinamento, orientação, supervisão também. A gente se depara muito com profissionais que não sabem o que é um erro de medicação, o que é uma reação adversa. O tipo de abordagem da organização também é muito importante. Como é que a organização lida com os erros? Com os erros de medicação ou com os outros erros? É de uma forma punitiva? É de uma forma que você busca o aprendizado, uma forma sistêmica? Então, quando o tipo de abordagem é punitiva, você tem muito problema para prevenir os erros de medicação, porque você não tem nem notificação. As pessoas têm medo de notificar. E o paciente também é cada vez mais importante. A participação do paciente, da família ou do cuidador. O desafio global foi separado em quatro áreas principais. Tem a área dos pacientes, a área dos profissionais de saúde, a área dos medicamentos como produto e a área de sistemas e práticas de medicação. Então, o desafio global está ainda em elaboração. A Organização Mundial de Saúde ainda não soltou quais são as medidas que os países têm que tomar para que a gente possa prevenir dentro dos cinco anos 50% dos eventos adversos graves relacionados aos medicamentos. Mas ela já deu as áreas principais. Então, ela está reforçando a importância do paciente, o paciente cada vez mais importante, como última barreira contra o erros de medicação. Então, o treinamento do paciente, a informação para o paciente é muito importante. Ele é a última barreira. E qual que é, o que se já identificou como o principal problema? É a falta de conhecimento sobre medicamento por parte do paciente. Isso também é por parte do profissional. O profissional, um dos grandes problemas que a gente tem, é a falta de informação sobre medicamento por parte do profissional. Aqui eu estou falando do paciente, mas também o profissional, muitas vezes, falta o conhecimento sobre medicamento. Então, nós temos que empoderar o paciente, educar o paciente, informações adequadas com a linguagem acessível, informar a ele sobre qual é a doença que ele tem e quais os medicamentos que ele tem que tomar. Então, por exemplo, se a gente for focar em alguns medicamentos, medicamentos potencialmente perigosos, por exemplo, a gente focaria nessas mecanismos que mais dão problema. Então, por exemplo, o que pode matar um paciente e dar um dano grave? Insulina, os opióides, os anticoagulantes, o metotrexato. O metotrexato tem muitos problemas no mundo. Por quê? Muitas vezes, a dose dele é semanal. O que acontece? Às vezes, o médico prescreve e não dá uma informação adequada, o paciente toma o metotrexato todo dia e pode ter um dano grave. Os antineoplásicos, a vincristina, então, a gente tem alguns medicamentos que mais provocam erros. E onde que a gente tem que fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, então, dos pacientes? A gente busca aquelas situações onde você tem pacientes especiais. Pacientes com problema renal, pacientes com problema hepático, as grávidas, os neonatos, os pacientes pediátricos e os pacientes idosos, a geriatria. Então, esses pacientes são especiais para nós. Por quê? Porque os medicamentos, muitas vezes, têm uma diferença na farmacocinética, na farmacodinâmica e a gente tem que ficar atento para não ter os erros de medicação e não provocar danos nos pacientes. Lembrando dos medicamentos potencialmente perigosos, que também é um grupo especial que a gente presta atenção. Esse desafio global também, ele fala dos profissionais que nós temos que dar informação sobre medicamentos, compartilhar conhecimentos, capacitar, treinar, atualizar e cuidar com segurança. Levar esse senso que tem que ter do profissional, que é cuidar com segurança. Porque a gente sabe que nós temos bastantes problemas de eventos adversos e a gente tem que melhorar, diminuir essa frequência de eventos adversos. Também o desafio global fala dos medicamentos como produtos. Como é que a gente vai melhorar essa situação dos medicamentos como produtos? Vejam aí. Nós temos essas ampolas aí que se parecem muito. O que nós temos que fazer no hospital hoje? Nós temos que diferenciar essas ampolas. Mas quem que deveria estar trabalhando junto e que já está trabalhando nisso? É a Anvisa. A Anvisa tem que fazer a parte dela junto com a indústria para que essas ampolas, por exemplo, não sejam tão parecidas. Nós estamos trabalhando até junto com eles para que a gente torne os medicamentos mais seguros. Nós tivemos aí os medicamentos do Ministério da Saúde, que são produzidos para os programas do Ministério da Saúde, para os pacientes que recebem esses medicamentos de graça. Todos os medicamentos verdes. Isso tem levado a bastante erros. Por quê? Porque acaba que as pessoas confundem os medicamentos. Vocês vejam aqui a insulina. A insulina é igual. A única palavra que muda é regular em pH, que faz toda a diferença. Então, nós já tivemos no Brasil problemas de troca de insulina e danos para pacientes, porque essas embalagens precisam ser diferentes. Aqui nós temos um alerta do ISMP, onde ocorreu um problema no Paraná, onde era para ser feita a vacina de gripe e foi feita insulina no lugar da vacina de gripe. Por quê? Porque os frascos se pareciam. Então, é importante que essas embalagens tenham a diferenciação, porque as pessoas são falíveis e elas podem confundir. Nomes de medicamentos semelhantes. Eu quero trazer um caso do hospital que eu trabalho, que aconteceu em 2000, para vocês verem como que isso é importante. Nós tivemos um paciente que entra na emergência com fratura exposta de fêmur e que é prescrito QFLIM, que é a cefalotina, que é um antibiótico, uma cefalosporina de primeira geração. Aí o técnico da enfermagem vai à farmácia e solicita o QFLIM. Só que é dispensado QFLIM, que o nome se parece, que é um bloqueador neuromuscular que a gente só usa em bloco cirúrgico e que tem que ser utilizado com o paciente já entubado. O que aconteceu? Esse medicamento foi feito no paciente e o paciente morreu na maca no maior pronto-socorro de Minas Gerais. Eu falo desse caso de forma aberta porque isso aqui foi noticiado e depois a pessoa que fez a técnico de enfermagem foi julgada no Corém, foi público. Mas como que a gente evitaria isso aqui? A primeira coisa que evitaria é que quando você fala uma coisa com a outra pessoa, ela tem que repetir de volta o que você falou. Então, se tivesse feito essa atividade, tivesse sido feita, esse tipo de procedimento tivesse instalado, esse paciente possivelmente não teria morrido. Algumas medidas de prevenção de erros de medicação. Primeiro, o que é mais efetivo? Esse aqui é um questionário que nós trouxemos para o Brasil para avaliar o uso seguro de medicamentos aqui no Brasil. É um questionário muito bom em eletrônico, mas eu quis trazer isso aqui para mostrar o seguinte. Tem muita gente que não tem uma coisa chamada diagnóstico. Para você melhorar as coisas, você tem que fazer um diagnóstico. Não adianta você implementar medidas que depois as pessoas te perguntam se melhorou. Você não sabe se melhorou porque você não tem dados anteriores. Você não tem os dados do que acontecia. Então, como é que você pode dizer que melhorou? Para isso que existem os indicadores. Você tem que ter um diagnóstico. Em relação à força das medidas, também é muito importante. A gente acredita que educação e informação, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, é o que tem mais força. Mas não é o que tem mais força na segurança do paciente. O que tem mais força? São funções obrigatórias. Depois, barreiras de rede de segurança, automação e informatização. Isso tem muita força. Por quê? Porque você é obrigado a fazer. Como é que seria uma função obrigatória para quem não lava as mãos? É se você tivesse um equipamento na porta da enfermaria, na porta do quarto do paciente, onde você colocaria a mão e aí esse equipamento te diria o seguinte, você está com a mão suja, eu volto e vai lavar. Isso seria uma função obrigatória. Só abriria a porta dessa maneira. Então, como é que seria isso, então, no caso de medicamentos? O médico vai prescrever e é obrigado a colocar alergia. E se colocar alergia à penicilina, ele não consegue prescrever penicilina. Isso aí é uma função obrigatória. Você só consegue digitar a pressão se você digitar o peso. Nem que seja estimado, mas tem que digitar. Porque tem medicamentos que o cálculo depende do peso. Então, por exemplo, se o paciente é alérgica a dipirona e está lá colocado, não se consegue prescrever dipirona em nenhuma associação de dipirona. Isso é uma função obrigatória. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque isso evita os erros e a pessoa não precisa pensar, nem precisa confiar na memória. Por exemplo, como é que a gente acabaria com esses acidentes que tem? De você ter um tubo enteral, onde está indo a comida para o paciente, a nutrição enteral, e aquilo é conectado com o intravenoso. Como é que você acaba com isso? É colocando cor? É colocando cor na sonda? Não. É você comprando uma conexão que já existe no mercado, que você não consegue conectar a nutrição enteral com o intravenoso. É fazer isso. Então, isso é uma função obrigatória. O que seria essas barreiras em rede de segurança? Por exemplo, você tem uma bomba de infusão inteligente, que já existe no mercado também. Quando você digita lá que o cloreto de potássio está com a concentração perigosa, a bomba de infusão vai te avisar. Então, isso também, você evita muitos erros de medicação. E muitos danos aos pacientes. A automação também, o código de barra também são muito importantes para evitar erro. Porque muitas vezes você acha que é um medicamento e você lê com o leitor de código de barra e não é aquele medicamento que você está pensando. Você controla tanto em relação ao paciente, à prescrição. Às vezes você vai administrar o medicamento, vai dispensar o medicamento, porque o medicamento não está prescrito para aquele paciente e você descobre com o código de barra. Outra questão também importante, que a gente tem falado muito, e tem lutado muito para que a Anvisa junto à indústria, é que você tenha a dose unitária por unidade de medicamento e cada unidade tenha o seu código de barra agora. Por exemplo, o código de barra data matrix, que é um tipo de código de barra. Por que isso é importante? Porque na farmácia, muitas vezes, você tem que ficar recortando o blister, você tem que ficar tirando o comprimido da sua embalagem original e individualizando isso, unitarizando isso. Isso é fonte de erro e é retrabalho. Então, se isso já viesse pronto para a indústria, você tem um ganho de segurança muito grande. Que seria, você teria todas as unidades, comprimidos, ampolas, frascos e cápsulas, teria cada unidade identificada com o seu código de barra. Isso aqui que eu estou mostrando é uma questão de informação também, que é muito importante, você tem informação rápida a hora que você precisar. Nesse caso, você tem um sistema de banco de dados no celular, que você faz o acesso a esse banco de dados na hora que você precisa. Isso é muito importante também para melhorar a segurança e o conhecimento sobre medicamentos. Lembrando que nós temos um protocolo do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que eu convido e sugiro a todos a lerem esse protocolo. Eu tenho bastante sugestões e atividades e recomendações nesse protocolo. Então, implantar o protocolo é melhorar a segurança do paciente, em relação ao uso de medicamentos. Algumas questões mais gerais, para viabilizar a cultura de segurança centrada no sistema. Isso é essencial. Se você tem uma cultura punitiva no hospital, vai ser muito difícil você prevenir erros. Padronizar a prescrição, dispensação e administração também. Então, tem que estar escrito o que vai acontecer, como que tem que ser. Os protocolos têm bastante material sobre isso. Então, por exemplo, como é que se prescreve? Pode se prescrever por ampola? Não pode. Você não pode prescrever por ampola. Você tem que prescrever por miligrama por ml, ou grama por... Então, tem um jeito correto e seguro de se fazer isso. Pode usar abreviaturas perigosas? Não. Não se deve utilizar a abreviatura UI, por exemplo. Por quê? Porque o U pode virar zero e aquilo que era 10 vira 100. Então, não se deve utilizar a abreviatura UI e nem fazer abreviaturas de medicamentos. Elaborar protocolos de uso para grupos especiais de medicamentos, medicamentos potencialmente perigosos, que são aqueles que têm a maior possibilidade de levar a danos graves ou matar o paciente, né? E os erros com esses medicamentos não são os mais comuns. Mas, quando acontece com esses medicamentos, os danos podem ser graves. Por exemplo, insulina, morfina e outros medicamentos listados como medicamentos potencialmente perigosos. Adotar indicadores para avaliar as medidas. Simplificar os sistemas ao máximo possível, o sistema de utilização de medicamento. Ter boas práticas, né? Para prescrição, dispensação, administração, monitoramento. Ter isso escrito. Ter os POPs escritos, procedimento operacional padrão, escrito como que se dá cada uma dessas atividades. Informatizar. Precisa eletrônica, importante também. Mas lembrar que tem que... Quando a gente sempre coloca um sistema novo, a gente está introduzindo erros. Então, tem que monitorar os outros erros. Você deixa de ter alguns erros que você tinha com a prescrição manual, mas você passa a ter outros erros também. Acesse a informação sobre o paciente e medicamentos, isso é essencial para o médico, para o farmacêutico e para o enfermeiro. Porque, às vezes, a gente encontra hospitais que nem o médico, nem o farmacêutico, nem o enfermeiro têm acesso aos dados do paciente, os dados completos. É preciso para que possa ser... Para que o farmacêutico possa auxiliar na prevenção dos erros, que o enfermeiro também possa auxiliar na prevenção dos erros. Código de barro, revisar as pressões na farmácia e na enfermagem. Educação permanente no uso de medicamentos. Eu coloco aqui uma coisa que é preciso lembrar, que nos Estados Unidos, onde é dada aquela injeção letal, naqueles que estão na linha de morte, na pena de morte. Quais são os medicamentos que são dados para esses pacientes? É o cloreto de potássio, midazolam, às vezes um outro medicamento. Mas lembrando que o cloreto de potássio, ele não pode ficar nas unidades de internação. Porque ele é concentrado e, às vezes, na hora ali de pegar a ampola, pega a ampola de forma inadequada, confunde com outra, esse cloreto de potássio é injetado sem diluição e o paciente morre. Não tem jeito. Então, por parada cardíaca. Então, nós não temos por que deixar os cloreto de potássio nas unidades. Os eletróxicos concentrados têm que ser retirados. E o cloreto de potássio é um excelente exemplo para a gente falar sobre abordagem individual e abordagem sistêmica. Nos Estados Unidos, até 97, todas as vezes que morria paciente de puro cloreto de potássio concentrado, as enfermeiras eram mandadas por tribunais e, muitas vezes, as enfermeiras eram presas por conta disso. Até que um profissional pensou numa medida sistêmica e mandou, e foi até através da Joint Commission, que faz a acreditação de hospitais nos Estados Unidos, retirou todas as amposas de cloreto de potássio das unidades de internação. Ela só saía de lá, só saía da farmácia diluída e com um dizer, diluir antes de usar. De 12 mortes, de 15 mortes, de um ano para o outro ano, passou por uma morte só. Ou seja, uma medida sistêmica resolveu o assunto e mandar a enfermeira para a cadeia e mandar a farmácia ou de para a cadeia não resolve o problema, porque não muda o fato das ampolas se parecerem. Se a gente for investir em grupos específicos, principalmente para aqueles que estão começando, como é que a gente investiria? Tem medicamentos, alguns medicamentos específicos, que eles provocam por volta de 50% a 60% dos erros graves ou mortes do paciente. Quais são eles? São anticoagulantes, heparina e barfarina, a insulina, os hipoglicemiantes, e os opiássio, morfina e fentanil. Então, vamos começar com esses três grupos. Algumas medidas com evidência científica, que foi publicado para o Instituto de Medicina em 2007. Pressão eletrônica no suporte clínico, é uma medida. Inclusão dos farmacêuticos nas visitas médicas, ele vai junto, fazendo a visita, e já estudou os casos que estão acontecendo, para fazer as sugestões dele. Farmacêutico disponível 24 horas e protocolo de vigilância diferenciado para medicamento potencialmente perigoso. Uma outra medida com evidência científica é você ter farmacêutico clínico trabalhando nas unidades. Isso aqui é de uma metanálise, publicada em 2013. E também, enfermeiros em número de qualificação adequados, eles melhoram, eles diminuem a mortalidade e melhoram os erros de medicação também. Isso aqui é um boletim nosso, mostrando como que você faz para diferenciar nomes parecidos de medicamento. Você coloca em letras maiúsculas aquilo que diferencia no nome. Então, por exemplo, dopamina e dobutamina, você coloca as três primeiras letras, fica muito mais fácil da pessoa distinguir o que é um e o que é o outro. Há alguns problemas que a gente tem também, que é bastante comum em hospitais brasileiros, que é a utilização de medicamento em sondas enterais. Tem muitos lugares ainda que se amassam cápsulas, amassam medicamento de liberação prolongada. Nós temos um boletim que fala justamente sobre isso, que não deve-se fazer isso. Você tem que achar uma saída, por exemplo, colocar uma solução oral daquele medicamento, para que você não... nem cápsula, nem medicamento de liberação prolongada. Mais algum boletim sobre a parina. Aqui o nosso boletim sobre medicamento associado à ocorrência de quedas, que é uma situação muito importante. Muitas vezes o paciente cai por conta do medicamento que ele está tomando. Aqui os indicadores, que são extremamente importantes, que o hospital tenha indicadores, para que ele saiba o que está acontecendo e se as medidas que estão sendo tomadas, elas estão tendo efeito ou não. Esse aqui é o nosso último boletim, que fala sobre administração de medicamentos no horário adequado. Então, por exemplo, será que você administra o medicamento uma hora depois do que ele foi prescrito, para que o horário está errado, está certo? Depende do medicamento. Se for um medicamento que ele tem, ele pode ter essa variabilidade, muitas vezes é um medicamento que o paciente toma, ele mais vezes não é tão significativo em relação à questão do horário. Então, isso não é uma coisa padronizada, tem que ser 30 minutos, depende do tipo de medicamento. Algumas coisas de nomes, embalagens e rótulos, nós estamos trabalhando sobre isso. Eu queria mostrar, existem muitos lugares que já são mais adiantados que a gente nessa área, a gente está tentando também melhorar, mas mostrando, por exemplo, esses dois medicamentos aí. A gente vê que o que tem, o que está à direita, pelo menos à direita minha aqui, que tem o genérico neem, ele está muito melhor organizado, muito mais fácil de você verificar o que é certo, o que é errado. Então, o tipo de embalagem, como que a embalagem é feita, também, ela influi nos erros de medicação. Queria falar rapidamente do SMP. O SMP, nós começamos nossas atividades em 2006, nós temos orgulho em promover a segurança do paciente. Essas aqui foram as pessoas que se reuniram em 2006 em Belo Horizonte. Michael Cohen está de camisa azul. Aqui nós temos médicos, enfermeiros e farmacêuticos. Existem quatro SMPs no mundo, é muito importante também essa informação, que eu acho que tem muito material bom nesse site. Procurem esses materiais, tem muito material bom, e a maioria do material é o material gratuito. Nós estamos fazendo cursos também no Brasil todo, agora no primeiro semestre, nós temos um curso em Ribeirão Preto, 1º de julho, em Vitória, 29 de julho, em Maceió, 8 de julho. E eu termino com essa frase de uma pessoa que não tem a ver com saúde, mas que tem a ver com o que a gente está dizendo, que é, toda empresa precisa de gente que erra, que não tem medo de errar, e que aprenda com o erro. É isso. Nós temos que aprender com os erros, nós temos que melhorar os sistemas, e nós temos que melhorar o uso de medicamento. E é somente com informação do que e como a gente erra, é que a gente vai conseguir aperfeiçoar isso, e melhorar a segurança do paciente como um todo. Muito obrigado. Bom, vamos encerrar nosso webinar de junho, primeiramente agradecendo imensamente a participação do Dr. Mário Borges Rosa, e também a participação de todos. Encerramos aqui nosso webinar de junho, então. Obrigada. 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 Obrigada.